Olá amigos, estou aqui no Senado, abri os trabalhos, falei sobre a importância do novo estatuto do trabalho, a nova CLT que estamos construindo aqui no Senado, eu sou o relator, comprometei o ministro Nogueira que revogou o decreto porque ele também pretendia, naquela instância do Ministério do Trabalho, discutir uma nova CLT e poderíamos chamar todos para o debate de um verdadeiro estatuto do mundo do trabalho, uma verdadeira CLT, chamar o governo, chamar os empresários, chamar os trabalhadores, como estamos fazendo. Agora, a partir das nove e meia, dez horas, já começamos outra audiência pública para discutir o estatuto na Comissão de Direitos Humanos. Mas o tema principal aqui em Brasília, e por isso estou aqui, suspendi todas as minhas agendas no Rio Grande do Sul, tinha um almoço com o movimento sindical e social em Porto Alegre, tinha palestras em Portão, Taquaga e que não pude ir, tive que suspender todos esses eventos que iriam de quinta até sábado, porque a situação do julgamento e da decisão do Supremo de afastar do mandato o senador Raécio e que ele tenha que dormir em casa foi palco de um debate aqui. Eu fui um dos oito, somente oito, votaram contra o requerimento, o requerimento de urgência. E por que contra? Porque nós entendemos que essa matéria não tem que ser apreciada aqui no Senado. Essa matéria é uma decisão do Supremo. Devem os interessados recorrer ao Supremo, porque se botar em votação aqui não tem como. Por coerência dos senadores que afastaram o senador Delcidio, do meu partido, e eu inclusive votei pelo afastamento. Na situação Aécio, o Supremo não estaria nem consultando, mas decidindo puxar para o plenário, eu votaria da mesma forma. Como eu quero o afastamento do presidente Temer, aí sim o presidente consulta a Câmara, eu quero que a Câmara vote pelo afastamento, para que ele seja processado e responda se a culpada é um inocente. Mesma coisa foi com o senador Delcidio e que mesma coisa seja com o senador Aécio. Isto é coerência e nós não estamos fazendo pré-julgamento de ninguém aqui. Eu estou apenas dizendo que a decisão do Supremo tem que ser cumprida e compete a nós, legisladores, continuar respeitando que a última instância é o Supremo Tribunal Federal.